Aqui, deste ponto na sede Dom Carlos, interior de Pato Branco, para onde a gente olha, vê lavouras de feijão. A Microrregião plantou a segunda maior safrinha de feijão da história. Os dados são do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento. Nós estimamos aqui na Microrregião em torno de 105 mil hectares para o feijão da segunda safra. Historicamente, essa área só é menor que a safra do ano de 2022, onde foram plantados 108 mil hectares. A nossa estimativa inicial é que aqui nessa Microrregião se produz algo em torno de 200 a 220 mil toneladas. Isso deve representar em torno de 27 a 28% de todo o feijão produzido no Paraná em segunda safra. A opção pelo feijão safrinha cedeu por vários motivos, especialmente pelo alto custo de produção e preço baixo na hora da venda do soja e do milho. Os produtores optaram pela cultura do feijão, até porque ficaram limitados com o plantio de milho e de soja da segunda safra. E também, obviamente, muitos produtores em poder aumentar a rentabilidade, o faturamento das suas propriedades, tendo em vista que a cultura da soja esse ano, nós tivemos problemas de produtividade, muitos produtores com produtividade baixa em cultura de soja e também, obviamente, os preços da soja em queda. Então, o feijão, sem dúvida nenhuma, se tornou uma alternativa rentável para os produtores. A expectativa de produção de feijão aqui no Paraná pelo aumento da área e o bom desenvolvimento das lavouras até agora pode ser frustrada em função do clima. O excesso de chuva nos últimos dias já provocou danos às lavouras de feijão. As lavouras dissecadas dias antes das chuvas já apresentam vagens escuras e, ao abri-las, vemos os grãos da variedade carioca estragados. E boa parte das lavouras da região encontra-se nesta fase, amadurecidas ou em fase de amadurecimento. Ao longo da história, a possibilidade de chuva neste período tem sido um dos principais desafios para os produtores. Ainda não há uma previsão oficial de perda, mas os agricultores com lavouras prontas para a colheita já contabilizam prejuízos com as chuvas dos últimos dias. Aqui na Micorregião, nós apuramos até agora, no início desta semana, em torno de 10% da área colhida. A produtividade não tem sido tão elevada, é fato que as primeiras áreas colhidas tenham a produtividade, de certa forma, melhor, mas, tendo em vista essa condição de chuva e uma boa parcela da área já pronta a ser colhida, está sofrendo com perda de qualidade e também com perda de produtividade. Mas isso é um fator que a gente vai ter que analisar oportunamente, assim que a medida que esse feijão vai sendo colhido do campo.